E nem lá, Deus. Você é uma coisa muito bonita. Você é luz. Você não vai se corromper na escola. Contesta. Você não vai se corromper falando mal do outro. Da roupa. Da maquiagem. De coisas tão supérfluas. Que nos fazem pecar. Chega a irmã da igreja. Com 17 anos. A menina, comitada. Botou aí pela roupa. E todo mundo já olha para ela assim. Chega a irmã da igreja. Recebe a irmã da escola. Recebe a irmã da escola. Que roube é essa. Joga aí na igreja. E todo mundo. O que é isso? O pré. O pré-conceito. O pré-conceito lá. Há algo antes de você conhecer. Conceitou as coisas demais. Deixe as coisas acontecerem. Passa. Passa. Passa por favor. Os justos brilharão. Como só o reino de Deus. Nós vamos brilhar. Mas não. O que eu creio no meu coração. É que nós iremos brilhar. Brilhar no reino de Deus. Nós temos que depositar toda a força que nós temos hoje. Toda a vitalidade. Nosso trabalho. A nossa escola. Faculdade. Os nossos sonhos. E fazemos as coisas certas. Uma coisa do meu coração. E eu compartilho com vocês. Tudo que Deus nos faz sonhar. É possível realizar. Tudo. Vocês entendem? Tudo. Tudo que Deus quiser sonhar. Jovem. Eu quero ser médico. Eu quero ser computador. Eu quero ser jurídico. Tudo que você sonhar. É impossível realizar. Porque se não fosse possível. Você não sonharia. Isso não é coisa de Deus. Te permitir sonhar algo impossível. O Deus que você crê. E você pode todas as coisas. Todas as coisas. E não são algumas. Todas. Sejam jovens. Cheios de fé. Cheios de atitude. Enquanto estou no mundo. Sou a luz do mundo. Você é essa luz. Que vai influenciar todas as outras. Jovens da faculdade. Na escola. Porque eles se parecerem com você. Quando alguém se aproximar de você. É porque você é bonito demais. Porque você é engraçado demais. É porque a luz do Espírito Santo. Ela brilha em você. E as pessoas têm perdido isso. Se afastaram de Deus. Com pouca coisa. Tem com a internet. E você é essa luz. Que vai influenciar todas as pessoas. A sua volta. Porque o Espírito Santo do Senhor. Ele mora no seu coração. Deus é o nosso refúgio. É nossa. E é nossa. É a nossa. É a nossa. Como você se vê. Já perguntei há pouco. Daí fiz muitas vezes essa pergunta. Qual é a sua luz. Agora gostaria que você pensasse. Como você se vê. Tem pessoas que se veem pequenas demais. E Jesus Cristo está sempre grande. Você não é. Você é filho de um reino. Amém.